E olha aqui o que é o verdadeiro, e olha aqui o que é o Senhor, eu pergunto a vocês, vocês treinam a presença de Jesus e o que é o Espírito Santo? Venham a tocar o que é o Senhor! Como é o Espírito Santo de Deus, não se funciona, mas vejo que Jesus é o Senhor, só o Espírito Santo, só o amor do Espírito Santo, é que nós prometemos que Jesus Cristo é o Senhor, e agora vamos lá para aquele outro Cristo que é o Senhor, não é assim não, não é assim não é o Senhor, mas olha para Jesus, olha para Jesus, não é o Senhor, olha para Jesus agora, Deus é o Espírito Santo, Deus é o Espírito Santo, não é bom para a humanidade, que é o Espírito Santo, como o Senhor nas nossas vidas, não só o Espírito Santo, não é assim não, não é assim não, Deus é o Espírito Santo, não é assim não, só o Espírito Santo, não é assim não de... que o homem tem feito a nossa presa. Coloque-se a Deus da nova, liga-se Senhor da Tua, Senhor Senhor, Tu que és, Senhor de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, neste dia de hoje, na verdadeira saudade da juventude, na verdadeira saudade, o que nós meditamos, o que nós meditamos, juventude no ambiente, juventude no ambiente, nós queremos, colocar dentro de Ti, operar dentro de Ti, todo desgaste, toda declaração, que nós temos feito, com a natureza, Senhor Jesus, colocando um monte de Ti, o bem mais precioso, que Tu desveste, colocamos nas águas, o céu, a planta, e te pedimos, Senhor, Tem que tentar com nós Para me abatir de hoje Eu seja Um defensor Da natureza Eu quero Jesus Defender Esse pátio monge Que tudo este Mas que é nosso Nesse momento Jesus Eu vejo um bom vinho E por todos aqueles Que não respeitam A natureza Senhor Jesus Olha por nós Move no coração Das pessoas O desejo De respeitar E de preservar A natureza Oh Jesus Muito obrigado Muito obrigado Por tudo Que tudo nos veste Que tudo nos veste Toda natureza Toda natureza Todo momento Tudo que tu fizeste Para o nosso bem É o nosso bem Muito obrigado Nós temos duas palavras Para o nosso bem Um abraço Um abraço Que tudo nos veste